Você conhece meu irmão? Sim. Eu gostaria de falar com o centurião Petrônios. Ele não está. Por favor, saiam daqui. Nesta quinta, 8h45 da noite. Há uma senhora desejando lhe falar. A senhora? Deu o nome? Não. Disse apenas que é importante e urgente. Mande então. O emocionante encontro de Petrônios e sua irmã, Jesus. Amém.